Você achou que me esqueceu Mas nas noites mais escuras eu sou A sua primeira lembrança Eu não me importo mais A sua primeira vez O mais alto que puder Mas mesmo querendo eu não vou te encontrar Pra que mexer em algo que não deve sair do lugar Agora eu sei o que devo fazer Vou pensar mais em E ter que não dar mais Pra ficar com você O quanto eu gosto dela só eu sei E tentar, ao menos tentar sem se arrepender depois Se vive, te vejo o jeito como nunca foi Se livrar dessas correntes Cheguei a boa ceia Comece a viver a regra que era um ser normal Morrado é mais legal Encontrar a paz Eu podia entender o seu sinal Seu coração ainda vai quebrar Não gostaria de estar no seu lugar Tudo que vai um dia voltar E toda dor que causou Você ainda sentirá A sua primeira lembrança Eu não me importo mais A sua primeira lembrança A sua primeira lembrança Eu não me importo mais